Música Já pensou em ser o super herói de alguém? Você acha que os doadores de sangue também são heróis? Sim Por que? Porque eles salvam vidas Um doador pode salvar até 4 vidas A cada mil pessoas, apenas 16 doam sangue regularmente no Brasil A Adriana é uma delas, tem até carteirinha de doadora Há mais de 20 anos, ela compartilha a vida Eu acho importante doar, porque o banco está sempre precisando O meu sangue é bem negativo e é um sangue que tem poucas pessoas, então poucos doadores Guilherme começou a doar um ano atrás para ajudar uma amiga que precisava de transfusão E não parou mais Uma das minhas motivações para continuar doando sangue é que eu sei que eu vou estar fazendo bem para alguém Doadores de sangue podem ser homens e mulheres Devem ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos As pessoas não podem vir em jejum, tem que estar alimentado Ser saudável, ser tomando algum tipo de antibiótico 15 dias após o uso do antibiótico Então tatuagem tem um impeditivo de um ano Gravidez e amamentação também são impedimentos para a doação Assim como doenças infectocontagiosas, diabetes, hipertensão e consumo de bebidas alcoólicas a menos de 12 horas O doador deve apresentar documento de identidade com foto Menores de idade precisam ter autorização ou ir acompanhados dos responsáveis Quem pode fazer esse ato de amor, saiba que vai estar ajudando muitas pessoas A coleta de sangue é feita em hospitais e hemocentros espalhados por todo o estado A lista completa com os pontos de doação no Rio Grande do Sul Você encontra nesta página da Secretaria da Saúde na internet Muito obrigado a todos que me ajudaram Vocês salvaram a minha vida Obrigado Obrigado